Um dos maiores benefícios dos óleos essenciais, Fernando, é a redução da inflamação e, consequentemente, vai diminuir a dor. Teria um óleo essencial meio coringa, que a pessoa pode fazer uso dele quase que diariamente. A doutora usa qual? Vamos perguntar para a doutora. Tem gente perguntando sobre escaldapés, também no combate a dores. É benéfico? Agora, um outro assunto que a doutora Andréa Mombach domina muito bem, que são os óleos essenciais. Eu queria abordar aqui os óleos essenciais no processo da dor. Óleos essenciais no processo da dor, associado à massagem. Quem tem a condição de procurar um massoterapeuta, às vezes, tem aí esse benefício extra do óleo essencial. Então, o que acontece no organismo quando eu faço o processo da massagem para aliviar uma dor muscular, utilizando o óleo essencial? E quando eu não tenho dor, mas eu quero ter o benefício do óleo essencial, como que ele deve ser aplicado, doutora Andréa? Primeiro, a gente tem que honrar os massagistas, massoterapeuta, os osteopatas, né? Porque eles têm uma missão muito linda. A gente lembra deles quando a gente está contraturado, quando tem dor, quando tem lesão, né? Mas a recomendação é fazer massagem a nível de prevenção, para ativar a destoxificação, a eliminação de toxinas, para evitar problema de saúde, para melhorar o teu sistema imunológico, né? Então, você ter o massoterapeuta, da sua confiança, e você fazer semanalmente, quisenalmente, pelo menos uma vez por mês uma massagem, é muito importante para ter a saúde. E os óleos essenciais, Fernando, é uma das áreas que eu faço muita pesquisa, que eu gosto muito, que eu utilizo no meu dia a dia, é uma ferramenta fantástica para associar, né? A gente sabe que tem muitos massoterapeutas, que são aí teus seguidores, que assistem as suas lives. Um beijo muito especial para o meu massoterapeuta, que é o Anderson. E usar os óleos essenciais no dia a dia, né? Vai ajudar também a criar um sistema, onde que a gente consegue prevenir e melhorar toda a performance no nosso dia a dia. Então, você pode usar os óleos essenciais para fazer uma massagem no seu cônjuge, para fazer uma massagem nos seus filhos. Você deve incluir, o meu desejo, Fernando, é que cada casa pudesse, ao invés de ter uma caixinha de remédio alopático, que você deixasse esse remédio para ser indicado por um médico que estivesse te assistindo, que dissesse qual o período que você tem que tomar esse remédio, e não ter remédio alopático na sua casa, mas, em contrapartida, você ter uma caixa de óleos essenciais para ser um recurso terapêutico, onde você tivesse conhecimento para utilizar na sua rotina, como prevenção e tratamento. Esse é o meu desejo, essa seria, assim, a minha maior realização como naturopata, trazer esse conhecimento, trazer essa mentalidade para que cada mãe pudesse ter o seu kit de óleos essenciais e pudesse usar de forma sábia os óleos essenciais, cuidando da saúde da sua família. Porque, às vezes, se faz o uso da medicação, e a gente não está dizendo para não usar, mas a medicação deveria ser pontual e não rotina, não deveria ser diário o consumo de remédio. E para quando a gente necessitar de remédio, que ele realmente possa trabalhar, fazer a função dele, né? Então, um dos maiores benefícios dos óleos essenciais, Fernando, é a redução da inflamação, né? Porque nos óleos essenciais tem compostos bioativos que têm a capacidade de modular a resposta inflamatória do nosso corpo. Vai ajudar a reduzir a inflamação muscular e, consequentemente, vai diminuir a dor. Então, quando a gente consegue combinar essas duas terapias, que é a massagem e mais os óleos essenciais, a gente não vai apenas trabalhar o alívio daquela dor muscular através do uso tópico, né? Sempre diluído, sempre faça a diluição dos óleos essenciais, mas também a gente vai promover um sistema imunológico adequado, a gente vai trabalhar o nosso sistema nervoso, a gente vai aumentar o nosso limiar de dor do corpo. Vocês já perceberam que tem pessoas, assim, que são muito queixosas de dor, que têm um limiar de dor bem curto, qualquer coisinha está se queixando de dor? Os homens, principalmente. Os homens, principalmente. E tem pessoas que têm um limiar de dor muito alto, que a pessoa pode estar praticamente quase desfalecendo de dor e ela não cede, ela não procura ajuda. Então, quando a gente usa o óleo essencial na nossa rotina, a gente consegue modular esse limiar de dor. Se a pessoa é muito sensível, ela consegue melhorar esse posicionamento. E se a pessoa, ela não tem a percepção de dor, o limiar é muito baixo, ela consegue também trabalhar esse autocuidado e trazer melhor performance também. Aromaterapia, Fernando, promove o relaxamento, né? Então, quando a gente utiliza a via aromática com um difusor ou até mesmo, né, fazendo a inalação, vai estimular o sistema límbico do nosso cérebro, que ele é responsável por controlar as nossas emoções. Então, quando eu faço isso como rotina, vai prevenir o estresse, ou melhorar se você já está sobre estresse, vai melhorar a ansiedade. E, frequentemente, vai contribuir aí para que você fique mais relaxada e evite essa tensão muscular e até mesmo a dor. Tem vários efeitos benéficos você utilizar os óleos essenciais no seu dia a dia, tá? Todas as recomendações, Fernando, dos óleos essenciais, não é só uma aguinha cheirosa, ela tem base, tem evidência científica. Eu poderia relacionar para vocês vários artigos científicos comprovando que os óleos essenciais no alívio da dor muscular e no tratamento complementar de condições inflamatórias foram tratados nesse estudo, o óleo de lavanda, o óleo de hortelã-pimenta, de eucalipto, porque eles foram eficazes, eu estou falando de comprovado cientificamente, eu sei que tem muitos colegas de saúde que assistem as suas lives e que, às vezes, não acreditam no óleo essencial, achando que é só um cheirinho, né? Então, eu estou falando aqui de comprovação que realmente ele funciona, que alivia a dor, reduz a inflamação, promove relaxamento. Então, os óleos essenciais têm propriedades anti-inflamatórias, calmantes e que ajudam a aliviar a dor e o desconforto. Na dúvida, sempre consulte um aromaterapeuta ou peça uma recomendação para o seu médico. Hoje a gente vê, Fernando, muitos médicos falando sobre óleo essencial, né? Lá no início não era bem assim. Hoje já está muito mais aberto, tem muitos médicos já recomendando óleo essencial, compartilhando nas redes sociais que fazem uso dos óleos essenciais. Então, realmente, a gente está vendo esse crescimento, esse reconhecimento a passos largos, o que me deixa muito feliz. Já que a doutora falou sobre enxaqueca, dores de cabeça, estamos falando de óleo essencial aqui, teria um óleo essencial meio coringa que a pessoa pode fazer uso dele quase que diariamente para se manter mais relaxado, com menos dores? Tem algum coringa? A doutora usa qual? Vamos perguntar para a doutora. Ah, então. Eu tenho dois que eu gosto muito e sempre estão comigo, tá? O peper mint, que eu costumo colocar duas gotinhas na palma da mão, coloco aqui nas têmporas, coloco aqui na nuca e faço a respiração. Ele vai trazer foco, ele vai trazer clareza mental. Se você tem uma dor muscular, você dilui no óleo do coco, você consegue fazer uma massagem. Então, o peper mint, ele é fantástico. E o outro que eu gosto muito também é o lavanda, porque ele tem esse aspecto assim mais relaxante, mais disposição para conversas mais difíceis. Então, são os dois óleos essenciais assim que eu não abro mão, são os meus xodós. Tá bom. Bom, tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente pode ajudar a Rosilda. Estou aqui com dor de cabeça, minha pressão está alta, já estou fazendo suco natural, que sei que é bom, e nada de melhorar. Pode me ajudar? Só tenho óleo zendocrine, é isso? É, é um óleo essencial. É um blend de óleos essenciais que ela está se referindo. Rosilda. Pressão alta, dor de cabeça, está com dor. É, pressão alta. A causa da pressão arterial elevada, normalmente é deficiência de mineral e de vitaminas, tá? Você tomar um hipertensivo, né? Que vai, um remédio para baixar a sua pressão, não vai resolver a causa. Muito pelo contrário, né? Você muitas vezes vai estar mascarando um problema que pode ser muito agudo. Então, você deve ter um acompanhamento com o cardiologista. Recomendo que você verifique a sua coagulação. Retire alimentos inflamatórios da sua dieta, né? Soja, leite, glúten. Veja magnésio e vitamina D, como é que está essa deficiência aí. E tenha um acompanhamento, tá? Um exame muito importante, e que às vezes é pouco solicitado pelos médicos, Fernando, e que pode realmente fazer grande diferença na tomada de decisão de um médico, é o dímero D. Ele é muito importante para a gente avaliar. Quando eu tenho dores de cabeça mais crônicas, mais agudas, né? Então, a gente está vendo que o novo normal agora, o que que é? Mal súbito, né? A pessoa começa com uma dor de cabeça, não leva em consideração, o corpo vai sinalizando, e daqui a pouco tem um AVC, tem um infarto do miocárdio. Então, busque avaliar e tratar a causa. Veja como é que está a parte alimentar, exercício físico, sono, oxigenação. Então, é um grupo de ações que precisam ser feitas para você cuidar da sua saúde e não ter que tratar a doença. Tem gente perguntando sobre escalda-pés nesse momento. O escalda-pés, já que tem pergunta da nossa audiência, também no combate a dores, é benéfico, doutora Andréa Mombardi? É muito benéfico. Você pode fazer o escalda-pés com óleos essenciais, você pode fazer o escalda-pés com sal, né? A água morninha, né? Quanto mais morna você conseguir, que não queime o seu pé, né? Mas quanto mais quentinha você conseguir, acima do tornozelo, a quantidade de água, meia hora antes de você dormir, você vai ter uma noite relaxante, você vai ter uma melhor qualidade do sono, tá? Então, é muito importante fazer. É um hábito milenar, Fernanda. E aí E aí E aí Obrigado.